E sim, gente, chegou esse momento que nós voltamos a fazer provador da Renner aqui no canal Oi, gente, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Bom, tô aqui na Renner, quantos meses, eu nem sei falar pra vocês quantos meses que eu não venho na loja E, gente, eu já expliquei em outro vídeo pra vocês, em um vlog, então não vou me estender muito, né E agora eles voltaram com os nossos links de afiliados Então, por enquanto, a gente, o meu cupom tá dando um problema Então, pra você me ajudar, pra você me ajudar a continuar gravando provador aqui na Renner Se você gostar de alguma coisa, tem que entrar pelo meu link e aí colocar o cupom favoritos E aí você ganha o desconto e me ajuda também, entendeu? Depois eu vou deixar escrito aqui tudo certinho no primeiro comentário Mas tem que ser pelos meus links, não adianta entrar direto no aplicativo que não vale o desconto Não adianta entrar no site direto da Renner, tem que clicar no link, tá bom? E eu quero saber também, claro, a opinião de vocês, o que vocês acham? Continuo gravando, não continuo? Já cheguei aqui, já tô assim com o olhinho brilhando Vários achadinhos, vou fazer uma seleção aqui e levar pro provador pra vocês E vamos então ao primeiro look, gente Que já começamos de cara com o vestido, pá, vestido com animal print Ele parece, gente, o tecido, um chifon assim, sabe? Bem leve mesmo o tecido Eu peguei o G, mas poderia ser o M Porque aqui, ó, tá vendo? Debaixo do braço tá sobrando um pouquinho E aí ele faz esse laço aqui no pescoço Eu acho bem bonito esse detalhe do decote, assim, ó, no pescoço Eu acho que fica bem bonito, eu gosto de blusas assim também Inclusive até peguei outras blusas também nesse mesmo decote E eu achei que pra mim ficou um vestido como se fosse um longuete, assim, gente Atrás, que vocês gostam de ver, ó, como que ele é atrás Ele é fechadinho igual Me pediram pra gravar bem de perto, ó, pra mostrar como é o tecido E aí, compraria ou não compraria, gente? Compraria, assim, só que um número menor, né? Porque aqui realmente tá muito grande, então pegaria no M Assim, tranquilamente Primeiro look já aprovado Esse próximo look aqui Faz tempo que eu tô atrás Não sei se vai ser esse, mas faz tempo que eu tô atrás de um Conjuntinho, assim, de saia com casaqueto E faz sentido, sim Porque, no caso, eu acho que eu usaria ele com uma meia calça e tal Até coloquei o mocassinho, ó, pra vocês verem a ideia do look Talvez, gente, por baixo eu colocaria uma blusa mais sequinha Mas é que eu acabei não pegando nenhuma E aí eu coloquei essa blusa Essa blusa tá bem bonita também, ó Ela é de manga curta Ó, dá pra vocês verem, né? E ela tem esse babado aqui na frente, ó Bem bonita essa blusa Também até com uma calça preta de alfaiataria Ia ficar legal, sabe? Porque ia ficar bem básico também Ó, pra chegar mais perto pra vocês verem O tecido, né? E os botões dourados na frente Gente, eu amei A saia, o 40, tá? Deu certo E a blusa... Ah, o casaqueto eu peguei em G E a blusa no G também Esse casaqueto, gente Tá vendo que parece que ele tá um pouco grande aqui do lado? Talvez, se eu fosse comprar mesmo Eu provaria o M pra tirar a prova Porque a hora que a gente tá na loja é a hora, né? De realmente a gente provar mesmo Ver o que caiu bem no nosso corpo, tá? Atrás, ó É tudo fechadinho Não tem detalhe nenhum E... Mais um look aprovado Gente, que look! É aquele look básico Mas que eu acho que funciona As peças juntas funcionam As peças separadas funcionam muito mais Então, esse short de alfaiataria Preto com a cintura mega alta Esse aqui eu peguei no 42 e deu certo, tá? Eu achei que ficou ótimo o tamanho Talvez no 40 ficaria um pouquinho mais apertado E alfaiataria aquela história, né? Melhor tá um pouquinho mais larguinho Pra vestir bem Deixa eu mostrar atrás o short Ele não tem nada Não tem bolso atrás, ó Nenhum detalhe E o bolso dele é fechadinho aqui na frente Eu sei que dá pra abrir Mas eu prefiro deixar assim Porque eu acho que acaba vestindo melhor E a camisa Eu já sou apaixonada por camisa branca E essa daqui tem esse detalhe no ombro Que eu já falei pra vocês Que eu acho lindo mostrar essa parte assim Né? Do colo E essa daqui é a G Eu achei que ela ficou muito caidinha Até pedi pra minha mãe pegar a M pra mim Pra eu ver se a M fica melhor Ela não tem botões, nada Ó o detalhe aqui da manga Eu achei perfeita Perfeita essa camisa O short tá R$139,99 Que eu acho que vale muito a pena E a camisa tá R$179,90 São duas peças assim Que vão pra minha listinha de compras Aqui na Renner, viu gente? Porque eu amei Inclusive coloquei de novo com o mocassin E achei que ficou maravilhoso esse look Próximo look Mais um conjuntinho Dessa vez a saia que deu certo Foi a 42 mesmo Ó gente, a saia tem um botão Mas o botão é encapado no mesmo tecido E ela tem também, gente Uns brilhinhos, né? Esse conjunto tem uns brilhos Deixa eu ver se eu consigo mostrar Acho aqui dá pra ver, né? O tecido que tem uns brilhos Tipo umas pedrinhas assim E aí eu usei só o blazer Sem nada por baixo mesmo Coloquei ele fechado aqui Mas até coloquei o microfone aqui Pra ver se fechava mais, né? Ficou aparecendo um pouquinho o sutiã E assim, gente Xadrez é super inverno Mas é um conjunto que tem um que a mais Entendeu? Porque justamente ele tem esses brilhos Então aí vai muito da sua personalidade Eu acho que eu preferiria Se ele não tivesse os brilhos Apesar que eu adoro brilhar também Mas acho que eu preferiria assim, tá? Eu peguei o 44 Se eu não me engano O de cima E o 42, a saia, né? Que eu já falei Foi o que deu certo pra mim E a composição dele, gente Deixa eu mostrar de longe A composição dele é 81% de poliéster E o resto de viscose, tá? Então tem viscose na composição também Atrás não tem nada de diferente Tudo fechadinho Mais um look Então se fosse pra escolher Eu acho que eu escolheria Aquele outro look de tweed Entendeu? De saia Gostei mais daquele do que desse E tinha que ter um look assim também, né, gente? Hoje amanheceu 14 graus aqui na minha cidade Mas já tá, tipo, 28 Entendeu? Sair de casa já não dava mais pro look de inverno Mas tá chegando Aos pouquinhos tá chegando o frio Então o que que eu coloquei, gente? Coloquei essa calça Que é uma calça cenoura Eu achei uma opção de calça bem legal Essa aqui é a 40 Tá? Ela tem um botão aqui, ó Com aquele metal mais escuro Aqui do lado E fica curto assim mesmo em mim, né? Cês já sabem Tô de volta aqui a Renner Depois de muitos meses Mas a gente continua com a perna grande Entendeu? E as calças no meio da canela Sempre acontece isso, gente Ó Atrás a calça tem um elástico Mas esse elástico aqui É aquele elástico que não deforma muito o bumbum Porque não fica aquele monte de franzidinho, sabe? Então esse elástico aqui Eu aprovo E esse tricô, ele tá bem macio Sabe aquele assim Bem quentinho Que te abraça Eu achei linda a cor dele também Só que ele é 100% poliéster Tá? O que assim, gente Pra minha cidade aqui É até difícil investir em algo com lã Por exemplo, sabe? Que é uma coisa realmente que agrega valor Que vai ser mais caro Porque aqui não faz tanto frio Como eu tô falando pra vocês Eu tô pedindo pra vir esse tempinho mais frio Mas não tá vindo ainda, entendeu? Então eu compraria sim Esse tricô Gente Ó Ele tá 119,90 Então é um preço mais acessível realmente, né? Pra esse tipo de composição Então assim, na verdade Eu compraria o look Ih Parece que eu não sei mais gravar Só porque eu tô em outra loja Na verdade eu compraria o look todo Que eu achei bem bonito E esse look Esses casaquetos Eu tenho reparado assim Que a Renner tá investindo bastante E eu tô achando bem elegante Esse aqui preto Com os detalhes dourados, né? No botão Eu achei bem bonito E aí eu acabei colocando Com uma calça pantalona Esse daqui, gente Não ficou um look que marca a cintura Mas também não é preciso Todo look marcar a cintura Entendeu? Eu já desencanei disso Essa calça é bem bonita também Ela é a 42 Eu acho que poderia até ser a 40, tá? É que não tem aqui na loja E aqui do ladinho, ó Tem um detalhezinho, ó Não tô chegando tão perto, gente Porque o preto Ele estoura muito na câmera Né? Mas eu vou tentar gravar aqui O casaqueta pra vocês De perto Pra vocês verem a textura Que ele é de tweed Acho que aqui Vocês conseguem ver melhor, ó Que ele tem uma textura Tá vendo? Eu achei lindo Lindo, lindo, lindo Esse casaqueta Ele é 100% poliéster, tá? E ele é 359 Então o valor dele é um pouquinho mais agregado De todos esses casaquetes São nessa média Nessa faixa de preço, né? De 300 reais Mas é um look todo preto Que no inverno Eu acho que não tem erro Esse look aqui tá a cara Da tendência do office look, né, gente? Essa saia risca de giz No cinza Eu até achei que tava errado, gente Mas o zíper dela Realmente é na lateral Ela não é no meio da saia E eu peguei a 40 Porque só tem a 40 Mas seria que isso é a 42, tá? Por quê? Você tá vendo que o bolso Tá abrindo aqui, gente? Ó, mostrei até pra ver pra vocês Tipo, ela fechou Mas isso não significa Que é a numeração certa Porque ela acabou não vestindo tão bem Mas é uma saia tão linda Que eu tô até pensando em pedir a 42 pra mim Uma saia reta, né? Eu gosto bastante de saias retas também E aí eu acabei colocando com essa camisa Essa camisa eu nem preciso dizer muito Porque essa camisa já é bem clássica Aqui da Renner da época Que eu gravava aqui Já tinha essa camisa E como eu disse É uma camisa bem clássica, né? Que dá pra investir sem medo Aí desse look aqui Como eu já tenho camisa branca Eu investiria na saia Mais um look no cinza E não poderia faltar uma bermudona, gente? Vocês são adeptas, né? Vocês aderiram a essa tendência? Eu desde o começo Na verdade, desde o ano passado Que eu tô usando bermudão, assim E esse daqui é lindo É um cinza no risco de giz Esse aqui é o 40 Mas eu também acredito que a 42 ficaria melhor Porque aqui embaixo tá meio apertado, sabe? E achei super legal também Essa regatinha Que é a regatinha básica Só que substituiu pelo cinza Que é um tom, né? Que tá bem alto agora no outono e inverno Então eu achei que ficou lindo O comprimento ficou ótimo Realmente essa bermudona é assim mesmo Até o joelho Tá? Na parte de trás, ó Não tem detalhe nenhum A bermuda não tem bolso, nada Eu amei, gente Aquele look básico também Mas com os acessórios certos Bolsa, sapato Vai ficar um look muito elegante Fora que daria pra colocar uma terceira peça também Mais um look que eu gostei muito E temos algumas coisas a falar nesse look, gente O primeiro, com toda certeza É a saia Essa saia é tipo aquela saia rodadinha Na verdade é um short saia Na verdade é um short saia, tá? Tem um shortinho por baixo É um short saia É aquela saia tipo colegial Só que eu acho que ela veio repaginada Um pouquinho mais moderna Tem essas duas ferragens aqui No dourado Dois acessórios E eu achei bem bonita, gente Ela tá R$199 Essa daqui é a R$40 Eu achei que deu A R$40 Achei linda ela Coloquei uma basiquinha Uma camiseta basiquinha por baixo Esse blazer Azul marinho Mas é bem azul marinho Tanto é que eu acho que no vídeo Tá até parecendo preto Mas ele não é, ele é azul marinho Risca de giz também Ele tá muito incrível Deixa eu ver a composição dele Pra poder falar mais, né? Gente, a composição dele já me surpreendeu aqui, ó 67% viscose 28% poliamida E 5% elastano Então assim, a composição é excelente desse blazer Ah, meu Deus Agora eu tô curiosa pra ver o preço Calma R$299,90 Eu confesso Que eu achei que esse blazer ia ser bem mais Gente, esse blazer eu achei maravilhoso Simplesmente maravilhoso E olha que lindo que ficou esse look Coloquei com o mocassinho de novo E você sabe que eu gostei da sainha, gente? Do short saia, né? Na verdade Nossa, eu amei Amei de verdade E quando eu peguei Tem várias outras, né? Mas as outras são tipo Com muitas pregas, assim Aí eu acho que não ia fazer muito parte do meu look E esse aqui eu achei que eu não ia gostar Mas eu gostei, viu? Tá vendo como é bom Levar pro provador? E pra finalizar Quis trazer essa bermudinha Tem bastante bermudinha de alfaiataria Short, né? No caso, essa daqui Mas ao mesmo tempo Ela não é tão curta Então tô gostando dessa pegada da Renner também Assim como aquele preto Que eu mostrei pra vocês Então essa bermuda aqui, ó Tem esses detalhes aqui Em metal, mais escuro É um botão bem bonito Dois bolsos na frente E atrás ela não tem nada Não tem bolso nem nada Ó, a blusa também atrás Não tem detalhe nenhum E mais uma vez Esse decote Que eu já falei várias vezes pra vocês Que eu acho que fica elegantérrimo Essa blusa tem no azul marinho E tem no bege também E Deixa eu tentar mostrar ela de perto Acho que dá pra ver, né? Que ela tem uma texturinha Até uma estampa Eu diria Mas como é tudo azul Fica uma coisa mais discreta E é claro, gente Eu quero muito saber a opinião de vocês E aí? Continuo gravando aqui na Renner Gostaram do provador? Hoje não deu pra minha mãe gravar Porque a gente tá numa correria só Mas nos próximos Eu prometo trazer os looks dela Tá bom? E Se vocês forem comprar alguma coisa E puderem usar os meus links Vai me ajudar demais É uma forma de incentivar também Pra gente continuar fazendo esse trabalho por aqui, tá? Vou deixar todos os links E informações de cupons Se tiver outro cupom com mais desconto ativo Vai estar tudo fixado no primeiro comentário Deixa seu like Deixa um emoji de roupa Pra eu saber que você assistiu até aqui também Ficou comigo até o final E se inscreve no canal Se você não for inscrita Você vai ser muito bem-vinda por aqui Um grande beijo Até a próxima Tchau Tchau